Perguntas e respostas, que delícia no vídeo de hoje, quem gosta, quem gosta já deixa o like aqui, tá bom? Deixa eu te contar que essas perguntas inclusive vêm das caixinhas que eu coloco nos stories do Instagram, tá bom? Então às vezes a sua pergunta não é respondida nos stories, mas ela pode ser respondida aqui. Não desista, manda a sua pergunta e deixa o seu like. Pergunta número 1 com Mariana Toledo, maravilhosa! Aêêêêê! Palmas! Mariana Toledo, clube! Tá se achando gente, tá se achando, Mariana Toledo falou que vai ter um quadro neste canal. Em breve, já está a quarentena passada. Muito bem, gosto disso, vamos lá, pergunta número 1. O que os homens pensam do corpo das mulheres? Isso é um problema pra eles? Tem preferência de ser gorda, magra, alta, como que funciona? Polêmica no vídeo de hoje! Os homens se importam com o corpo e com a estética de uma mulher. Pronto, falei! Pronto, falei! Vamos falar a verdade aqui agora. Homens são visuais, então ele é esse ser humano e não é, gente. Ai, essa coisa de que homem, não sei o que... É biológico, tá? É como os hormônios são ativados no corpo do homem e fazem com que eu não sei o que... Tô... Tô aqui falando de leiga mesmo. Mas eu já li sim sobre isso, já estudei sobre isso. Só não sei falar isso cientificamente, de forma bonita e apresentável aqui. Mas os homens são visuais, então é real que eles veem e eles desejam, tá? É real, simples assim. Pode lutar e debater no chão, mas é o que acontece. E nesse sentido, ao contrário do que pode parecer ou do que você já ouviu, não existe um formato certo. Então, a mulher que o homem gosta é a da capa de revista? Não! Eu tive um namorado que ele falava assim, Grazi Massa Fera, gente, aquela mulher é muito estranha, gente. Ela não, não, ela não é bonita. Ela, no meu gosto, aquela mulher não é bonita. Como alguém na face da terra acha Grazi Massa Fera feia, senhor? Dá só um porcentinho, um porcentinho. Então, gosto, gente, cada um vai ter o seu, tá bem? E existe gosto para tudo, todos os tipos de cabelo, de cor, de corpo, de tudo, 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 tudo. Esse mesmo namorado, ele não gostava do meu cabelo curto, por exemplo. Ele falava assim, não gostava não é bem a palavra, mas ele falava, eu acho você sexy, muito bonita, eu gosto visualmente quando o seu cabelo tá comprido e moreno, não loiro. Então, é moreno, loiro escuro, né? É o gosto dele, tá tudo bem, não tem certo e errado, né? Se eu perguntar para outra pessoa, outro homem, ele vai falar, gosto de você loira, cabelo curto. E cada um vai falar uma coisa. Então, gosto vai existir de todos os jeitos, diversos e tudo mais. Agora, uma apresentação, um visual legal, um cheiro, uma pele bonita, né? Isso tudo causa um efeito sim. E se você for perguntar para um homem, o que exatamente naquela mulher ali você gosta? Ele não consegue apontar isso ponto por ponto. Ah, eu gosto que ela tá com a unha feita esmalte vermelho. Não, ele gosta do todo. Então, por isso que o todo bem arrumado conta e o mais ou menos conta negativamente. Porque o homem, ele consegue enxergar o todo. E por que essa coisa do todo e do pontual ali? É diferente no homem e na mulher, tá? O homem, ele tem foco único. A mulher, ela tem multifoco. É por isso, é a mesma coisa que acontece quando a mulher entra num ambiente bagunçado e quando o homem entra num ambiente bagunçado. A mulher entrando num ambiente bagunçado, ela vê cada um daquelas coisas e é como se aquelas coisas espalhadas agredissem essa mulher, porque ela consegue enxergar tudo isso. O homem, ele entra nesse ambiente bagunçado, ele não vê. Entenda, ele não vê a maior parte dos homens que eu tô falando, tá gente? Existem exceções, existem, existem homens que foram criados de uma maneira diferente. Filhos de militar ou numa organização muito excessiva ou de forma XYZ que traz um comportamento diferente. Existe. Mas na natureza, de uma maneira geral, esse homem tende a ter essa visão do todo e com isso ele não vê que tem uma meia espalhada, um xixi de cachorro no chão, uma almofada que caiu, um sofá que tá rasgado. Ele não vê isso. Ele vê o que ele precisa enxergar naquele momento porque ele tem foco único. E se o foco dele é tomar banho, ele só vê o banheiro. Se o foco dele é mandar um e-mail que ele precisa mandar, ele vai direto pro computador dele. Se o foco dele é atender a fome que ele tá naquele momento, ele vai direto pra geladeira. Ele não viu que nesse percurso a criança falou oi pra ele. Isso, isso não justifica comportamentos que a gente não quer, né? Não justifica. Ah, então tá bom, então agora vamos deixar a casa no meio do caos e de qualquer jeito e que se dane a criança que demanda um oi do pai dela. Não, não é isso, entenda. Isso explica, mas não justifica todos os comportamentos, ok? Voltando pra questão estética, sim, é importante, sim, os homens valorizam e não, muitas vezes eles não enxergam o detalhe, mas eles gostam daquele todo que ele fala, uau, gostei. Do que exatamente? Não sei, mas tem alguma coisa aí. Percebe? Respondido então? Pergunta número 2, Mari. Esse aqui é o ponto, né? A gente quer fazer alguma coisa, a gente quer ter um movimento para ter o outro, para convencer o outro de ficar com a gente. Esse não é o objetivo de uma transformação. Isso não mostra transformação quando você fala assim, Eu quero porque eu quero o brinquedo. Não é assim que funciona. Ou pode ser, porque você é livre, você pode tudo o que você quiser, mas tem muito pouca chance disso funcionar. O mais importante é você aprender com os seus erros e perceber que você pode fazer isso numa próxima oportunidade, mas que com esse, talvez tenha muita chance de não fazer mais sentido para ele, porque ele não quer mais, talvez isso possa acontecer. Agora, de todo modo, se você quer tentar isso de uma maneira estratégica e de uma maneira que tem mais chance de funcionar, é você falando o que você reviu dos seus comportamentos, o que você aprendeu. Então, é ter aquela conversa de falar, Olha, eu tenho buscado me transformar, tenho buscado novos comportamentos, eu tenho buscado aprender sobre relacionamento, sobre como os homens funcionam, e percebo, a partir disso, que eu tive muitos comportamentos ou atitudes que não foram legais com você. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de ter tido isso com você, de ter tido essa história com você, porque foi isso que me trouxe a percepção de que eu preciso melhorar em primeiro lugar. E o segundo ponto é que eu queria pedir desculpa sobre tudo isso e dizer que eu realmente estou buscando a minha melhoria. Não é pedir para o outro para voltar, não é pedir para o outro para aceitar, não é obrigar o outro a te ouvir, ele talvez nem queira ouvir o que você tenha para falar mais, porque já deu para ele. A gente chega, assim, em níveis de esgotamento. Talvez até você já tenha passado por isso em algum outro momento da sua vida, né? Isso acontece com pessoas. Então, o primeiro ponto, antes até desse que eu trouxe, para você ter chance com alguém, é você respeitar o momento dela. Isso, isso aqui, ó, respeitar o momento dela, te adianta bons e grandes passos na sua vida. Respeite quando alguém não quer te ouvir, respeite quando alguém não quer ficar com você, respeite quando alguém quer ir embora, respeite quando alguém já chegou no limite dela, percebe? E o segundo ponto é, se tiver espaço para essa conversa, é trazer o que você aprendeu sobre tudo isso, a sua vontade de evolução, e não uma cobrança de vamos ficar juntos, deixa eu te mostrar que vai ser diferente, porque deixa eu te contar, não vai. Não é porque você entendeu que você falhou, que amanhã de manhã, semana que vem, no próximo final de semana, você é uma nova mulher, com novas atitudes, não. Nenhum processo de transformação é assim, e talvez ele possa ter consciência sobre isso. Você mudou, isso é muito legal, mas os reflexos disso não vêm amanhã, de manhã. É isso para o nosso vídeo de hoje, me conta aqui se alguma dessas perguntas foi útil para você, se te ajudou, e se de repente te ajudou, pode ajudar alguma amiga sua também, manda para ela no seu grupo do WhatsApp, deixa seu like, deixa o coraçãozinho aqui para mim, e eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo e até mais.